O que, afinal de contas, que se oferece às massas? Essa é uma questão fundamental também para a gente entender o que está acontecendo diante dos quartéis. Alguma coisa é preciso oferecer às massas para que elas possam ficar concentradas na forma de massas. É preciso oferecer alguma coisa a cada indivíduo para que ele se jogue nessa formação oceânica aberta que é a massa. Ele precisa receber alguma coisa em troca, ele precisa ser satisfeito. Então, para concentrar uma massa, você deve adular uma massa, ou seja, fazer com que cada indivíduo se sinta contemplado naquilo que ele está vivendo. Ele precisa ter uma experiência de profunda autossatisfação. Então, ele precisa entender que ele chegou num lugar no qual ele encontrou uma espécie de sentido, e um sentido que é recolocado, revalorizado. Então, vamos lá.